O calor fora de época dos últimos dias está deixando os pescadores artesanais desanimados. Os termômetros têm chegado na casa dos 30 graus e essa condição de calor intenso deve permanecer por pelo menos 10 dias. A expectativa no começo da safra era de superar a temporada do ano passado. Os pescadores esperavam capturar duas toneladas e meia de tainha. Desde o início da safra já se passou um mês e até agora foram registradas apenas duas capturas expressivas. Uma no último sábado, dia 8, duas toneladas do peixe foram capturadas na Praia do Campeste, no sul da ilha. A outra foi ontem pela manhã, na Barra da Lagoa. 3 mil quilos de tainha foram pescados. Ainda na terça, uma captura menor, 600 tainhas na Praia do Santinho, no norte da ilha. A pouca quantidade de tainha nas redes já está trazendo outras consequências. E Itajaí, a festa alusiva ao peixe, foi cancelada.